Olá, voltamos com as notícias do governo federal. Está em andamento no Palácio do Planalto a reunião de coordenação política com a presidenta Dilma Rousseff. Vamos voltar a falar com o repórter Leandro Alarcon, que conta para a gente quem participa dessa reunião. Oi, Leandro. Oi, Daniele. Os ministros que participam dessa reunião, saiu a lista agora há pouco, são os seguintes. Eu vou ler para vocês. O ministro da Integração, interino da Integração, Carlos Vieira. O ministro da Secretaria de Governo, Ricardo Bezoini. O ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner. O ministro das Cidades, Gilberto Kassab. O ministro das Comunicações, André Figueiredo. O ministro dos Transportes, Antônio Carlos Rodrigues. E o da Saúde, Marcelo Castro. Além do ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva. Os líderes do governo na Câmara e no Senado também participam dessa reunião de coordenação política, que é o José Guimarães e o José Pimentel. Daniele. Pois é, Leandro. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Daqui a pouco, ao meio-dia, mais 499 famílias vão receber as chaves da casa própria. São moradores da cidade de Lusiana, em Goiás. Fala para a gente como é que vai ser essa entrega. Então, Daniele, só para situar quem está assistindo a gente, a cidade de Lusiana fica a cerca de 50 quilômetros aqui de Brasília. As 499 moradias que vão ser entregues hoje fazem parte do programa Minha Casa Minha Vida. As famílias que vão receber as chaves possuem renda mensal de até R$ 1.600. A estimativa é que cerca de 2 mil pessoas sejam beneficiadas com a entrega dessas moradias hoje lá em Lusiana. Lembrando que o ministro das cidades, Gilberto Kassab, vai participar da cerimônia de entrega dessas moradias. Daniele. Obrigada, Leandro, pelas suas informações. E a presidenta Dilma Rousseff divulgou ontem uma nota condenando a violência cometida por vândalos que atacaram a sede da União Nacional dos Estudantes, a UNE, em São Paulo. Segundo a presidenta, a ação violenta confunde o debate político saudável e democrático com a disseminação do ódio, constituindo provocação, violência e vandalismo e que prestam enorme e preocupante desserviço ao Brasil. Ainda na nota, a presidenta Dilma Rousseff lembrou que lutou por muitos anos para o restabelecimento da ordem democrática, para o funcionamento adequado das instituições e para o pleno exercício do direito à expressão e à manifestação política. O que se viu na sede da UNE foi um gesto de intimidação gratuita e uma afronta à democracia e deve ser repudiado por todos aqueles que acreditam numa nação livre e democrática, afirmou a presidenta. Dilma Rousseff também condenou a ação de policiais armados durante uma plenária em apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na subsédio do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em Diadema, na última sexta-feira. A presidenta pediu que o governo de São Paulo apure com rigor o episódio. E a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República divulgou nota ontem sobre as manifestações ocorridas em todo o país. Segundo o texto, a liberdade de manifestação é própria das democracias e por todos deve ser respeitada. O caráter pacífico das manifestações ocorridas neste domingo demonstra a maturidade de um país que sabe conviver com opiniões divergentes e sabe garantir o respeito às suas leis e às instituições. Um portal na internet que faz a ponte entre a empresa e o consumidor. A plataforma ajuda a solucionar conflitos e desafogar o judiciário. Há dois anos, esta aposentada paga mensalmente taxa de um cartão de loja que não utiliza mais. Ela sempre pagou a tarifa por medo de ter o nome incluído no serviço de proteção ao crédito, caso deixasse de pagar a conta. Agora, a aposentada procurou ajuda do PROCON do Distrito Federal. Eu acredito que resolve, porque eu já tive outras ações aqui no PROCON e foi tudo bem resolvido. Então eu acredito que eu vou resolver. Reclamações como essa que a dona Clea veio fazer aqui no PROCON do Distrito Federal podem ser feitas pela internet. Desde 2014, o Poder Público disponibiliza a plataforma consumidor.gov.br. A ferramenta permite solucionar conflitos entre empresas e consumidores sem a necessidade da pessoa sair de casa. Para comemorar os 25 anos de vigência do Código de Defesa do Consumidor, a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça divulgou os resultados da plataforma. Desde que o site foi criado, em 2014, foram realizados mais de 260 mil atendimentos. O índice médio de solução dos conflitos chegou a quase 80%. O prazo médio de resposta é de seis dias e meio. Mais de 300 empresas estão credenciadas no site. Oito tribunais de justiça já reconhecem a plataforma como recurso pré-processual. Para a Secretária Nacional de Defesa do Consumidor, o serviço contribui com a justiça. Nós temos um resultado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, de que pela primeira vez nos últimos anos, eles tiveram uma diminuição de ações iniciadas com ações finalizadas. E eles imputam na área de consumidor ao êxito do projeto deles, solução direta consumidor, que é feito em parceria com o consumidor.gov. Então, isso nos dá uma alegria imensa de que o consumidor.gov é, sim, um instrumento que diminui a judicialização dos conflitos no nosso país. A Base Nacional Comum Curricular vai reformular e determinar o currículo mínimo para todos os alunos das 190 mil escolas de educação básica do país. No ano passado, o Ministério da Educação apresentou a proposta preliminar elaborada por 116 especialistas de 35 universidades sob coordenação do MEC. O texto está aberto para a consulta pública. Qualquer pessoa pode dar sua contribuição. Até agora, o portal do MEC já recebeu 11 mil propostas. A participação das escolas, dos professores, das comunidades escolares tem sido muito intensa e muito interessante de se ver como um debate sobre a Base Nacional Comum Curricular alcançou todo o país. Essa noite eu recebi uma mensagem dizendo que tínhamos ultrapassado 11 milhões de contribuições no portal da base. Aliás, qualquer um que quiser entrar no portal da base e ver o número de contribuições, é muito fácil, está tudo acessível, consegue ver quantas contribuições temos para a área de matemática, de língua portuguesa, enfim. Temos todos os dados lá e mais que isso, temos o acesso a todas as contribuições. Se você entrar lá no portal e quiser ver a contribuição da escola na qual você participou de algum debate, você encontra lá. Basta entrar com o nome da escola e todas as contribuições estarão acessíveis para você. E nós voltamos ao meio-dia com outras notícias. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais, twitter.com.br tvnbr, facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.